Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma prática que eu fazia e quando eu comecei a fazer diferente, quando eu parei de fazer isso, é incrível como as coisas mudaram. É incrível. Eu vou aplicar isso aqui na questão financeira, mas aplique isso aqui para qualquer coisa na sua vida. O que acontece? Existe uma hora de ouro para as suas programações mentais, para você introduzir algo no seu subconsciente. Isso pode acontecer tanto de forma intencional como de forma involuntária. Na maioria das vezes acontece de forma involuntária, se você não sabe como isso funciona. Que é antes de dormir. Por quê? Os últimos pensamentos que você teve ali, à noite, ele vai ficar ruminando ali. A sua mente consciente já não vai estar mais trabalhando, você vai estar dormindo, mas sua mente subconsciente está trabalhando em cima daquilo. E o que acontece? Muitas vezes uma programação não acontece exatamente porque a mente consciente está ligada ali. Só que se ela está desligada, você está dormindo, a programação acontece mais naturalmente. O que eu fazia? Durante muito, muito tempo, em um período de escassez, de dificuldade, eu ficava, vamos dizer assim, pensando naqueles problemas no momento antes de dormir. Então, não nas dívidas, dívida nunca foi uma coisa que eu tive, mas ali, nossa, e essa questão aqui do supermercado? Nossa, e a conta tal? Nossa, mas e isso? Nossa, mas aquilo? Nossa, enchendo a mente de problema com relação ao dinheiro e de outras coisas também. O que que isso acontecia? No momento que eu, quando eu dormia, a minha mente ficava ali, seis a oito horas, fazendo o que? Ruminando aquele problema. Fazendo com que o problema aumentasse cada vez mais. Então, assim, olha, o ideal, é claro, é você não ter esse tipo de pensamento em nenhum momento, mas especialmente antes de dormir é fatal, você não pode ter em hipótese alguma. Por quê? Aquilo, a programação vai acontecendo ali, sem esforço, tá? Somente vai só trabalhar em cima ali de, pra manter aquilo, que aquilo continue cada vez mais. E o oposto também é verdadeiro. Então, o que eu comecei a fazer foi ouvir os áudios de reprogramação antes de dormir. E dormir ouvindo. Acontece exatamente o oposto. Porque, quando eu te falo pra não pensar, não pensar é uma coisa complicada, né? Fala assim, olha, não pense em tal coisa, é difícil. Então, fala assim, olha, não pense nas dívidas, não pense na dificuldade. Fala assim, pô, como que eu não penso em alguma coisa? Pensando em outra. Não tem como não pensar em nada, né? Tem como em uma meditação e tal, que não é algo muito simples na maioria. Então, quando você coloca o oposto daquilo, né? Tem vários áudios gratuitos aqui. Tem a reprogramação do Strava da Sua Prosperidade. Tem aqui no link da descrição. Quando você faz isso, especialmente à noite, você está fazendo o efeito contrário. Você está fazendo com que a sua mente, enquanto você dorme, a sua mente trabalha. Por que a gente fala, pô, ganhe dinheiro dormindo? Não é exatamente isso, né? Mas qual que é a ideia? Exatamente porque quando você está dormindo, a sua mente vai trabalhar mais facilmente com as ideias que já foram, que foram passadas para ela, tanto ali no momento antes de dormir, como se você dormiu, né? Por exemplo, dormiu com um fone de ouvido, alguma coisa assim, a reprogramação vai acontecendo durante a noite também. Então, faça isso, tá? Faça isso que eu tenho certeza absoluta que vai dar muito certo, deu certo para mim. E se deu certo para mim, vai dar muito certo para você também. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui falando o que você achou. E dá um like aqui no vídeo também, se você curtiu. É isso, um forte abraço e até no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.